A promoção continua, nossos shorts customizados são feitos com muita inspiração, com apliques, pérolas, que tornam o short jeans charmoso, uma peça exclusiva para lá de chique. Nessa promoção você vai comprar 100 shorts jeans com diversos modelos, nas numerações 34 ao 44, com frete gratuito para qualquer cidade do país. A forma de envio será Latam Cargo, Gol Log ou pelos correios, FAQ ou SEDEX. Não deixe de conferir também as nossas saias em moda evangélica, você me pede pelo WhatsApp que eu te mando as fotografias. Vou mostrar agora os shorts pedais customizados, qualidade incrível, você pode estar adquirindo a partir de 10 peças. Se você se cansou da mesmice dos shorts do sul, que são básicos, tem adereços, você está no local certo. Tenha certeza que nossos shorts jeans personalizados, com pérolas e renda, se torna uma peça coringa no guarda-roupa de qualquer mulher. Inscreva-se no meu canal, curta, compartilhe para estar recebendo todo dia as promoções.